Uma jabota, a fêmea do jabuti, vai entrar para o livro dos recordes de 2022 depois de ganhar um casco novo, todo feito por uma impressora de 3D aqui no Brasil. Bom, além de eu descobrir então que jabota é a fêmea do jabuti, vou te contar que a Fred, é o nome dela, recebeu essa casa nova depois que ela perdeu a estrutura antiga num incêndio florestal. Foi pertinho ali do Distrito Federal. Mas o mais legal agora é que depois dessa proteção artificial, feita em 3D, o casco verdadeiro dela voltou a crescer e isso surpreendeu os veterinários. Ela é comunicativa e como qualquer celebridade internacional, adora uma câmera. Essa é a Fred, uma jabota. Fêmea do jabuti que entrou para a edição 2022 do Guinness Book, o livro dos recordes. Ganhou status por ser o primeiro animal do mundo a usar uma prótese feita com tecnologia 3D. Totalmente brasileira, hein? O Matheus é um dos responsáveis por essa façanha. Em 2015, recebeu a Fred em casa depois que ela foi encontrada bastante machucada após um incêndio florestal no Distrito Federal. Parte do casco estava destruída e a jabota à beira da morte. Além da queimadura, a gente identificou que haviam lesões muito extensas de pele, também causadas pela queimadura e por abrasões, por úlceras causadas por pedras, galhos, etc. Também tinham larvas de mosca. Ela ficou cerca de 45 dias sem se alimentar espontaneamente, então a gente teve que fazer alimentações forçadas durante esse intervalo. Foi ao lado dos amigos que Matheus decidiu que a Fred precisava de uma estrutura de proteção para sobreviver. Foram tiradas, então, 60 fotos. E com a ajuda de um programa de computador e de uma impressora, conseguiram projetar o novo casco. Para trazer naturalidade ao modelo, conseguiram também uma pintura com cores realísticas, feitas por um artista de Brasília. Um projeto de baixíssimo custo, com um resultado impressionante. Custou, em média, cerca de 160 reais. Fred ficou toda feliz com o novo visual. Conseguiu se recuperar. E olha como ficou bonitinha na foto tirada para o Guinness. Com tanta energia e tanta vontade de sobreviver, a natureza também fez questão de presentear Fred com mais uma chance. Aí, a história ganhou uma reviravolta. Fred usou o casco fabricado durante três anos, de 2015 a 2018. E nesse período, durante os testes realizados, a equipe profissional percebeu que ela, mais uma vez, conseguiu se superar. E superar até mesmo as teorias veterinárias. Por baixo da estrutura fabricada, ela desenvolveu um novo casco. Algo que não havia sido descrito anteriormente nos livros. A natureza, mais uma vez, nos surpreendeu, criando uma cicatrização tão eficiente quanto o casco natural, trazendo de volta aí toda essa resistência que o casco proporciona. Tudo isso graças à prótese. E sem ela, Fred ganhou até mesmo mais velocidade. Sabe a história de que esse tipo de animal anda devagar? Para Fred, isso realmente ficou para trás. Mas provavelmente você deve estar se perguntando o porquê Fred entrou para o Guinness, já que outros animais já teriam passado por procedimentos parecidos. A diferença, nesse caso, faz referência ao tamanho da prótese. Foi a primeira no mundo, nesse sentido, com uma prótese tão extensa. A primeira a receber uma prótese de baixo custo, com material acessível, que era o nosso propósito também, tornar essa tecnologia acessível a outros colegas de outras áreas, inclusive. Fred se recuperou graças à forcinha do Matheus e da tecnologia. E agora, além de ficar famosa, vai chegar ao próximo século com muita vitalidade. A gente estima que ela vive o máximo possível que um jabuti saudável possa viver, que é na casa dos 100 anos, né?